Olá amigos e amigas, canal BFox de volta com mais um episódio de degustação de cervejas especiais. Eu sou o Marcelo Raposo, esse é o nosso canal BFox. Estamos chegando com o episódio número 110, trazendo hoje a Duvel Triple Hop Equinox 2015. A Duvel Triple Hop Equinox 2015 é uma cerveja da Bélgica, da cidade de Pours. É uma cerveja de alta fermentação do estilo Belgian Golden Strong Ale. É uma cerveja de 9,5% de teor alcoólico, deve ser degustada a uma temperatura entre 5 e 7 graus. E nós vamos usar para essa degustação a nossa taça Dublin. Então vamos abrir aqui a nossa Duvel Triple Hop Equinox 2015. Tem um lookzinho aqui na tampinha da Duvel Triple Hop. E agora vamos servi-la aqui. Bom, servida a nossa Duvel Triple Hop Equinox 2015, uma cerveja amarelo-dourada, completamente translúcida, sem nenhum elemento em suspensão, sem nenhuma turbidez. Belíssima formação de espuma, uma espuma densa e cremosa. Aromas. Com a adição de um terceiro tipo de lúpulo, além dos Tyrian e dos Aas, que são característicos da Duvel, da receita da Duvel, essa edição especial da Duvel sempre acrescenta um lúpulo a mais, que no caso dessa edição de 2015, é o lúpulo Equinox. E isso confere aquele aroma mais cítrico, aquele aroma mais tangerina, mais frutado ainda, e também mais floral. Vamos ao paladar. Uma cerveja potente, uma cerveja que você pega mais essa característica cítrica por conta da adição desse terceiro lúpulo. Uma cerveja que, apesar dos 9,5%, o álcool muito bem inserido, uma cerveja harmoniosa, uma cerveja muito boa, que eu recomendo a que todos experimentem. Se gostou do vídeo, clique em gostei, inscreva-se no canal BFox, compartilhe nas redes sociais. Vamos botando o ponto final nesse episódio de número 110, desejando a todos uma excelente noite, tudo de bom, um grande abraço, fique com Deus e saúde!